A entrada de cerca de 25 milhões de novos compradores nas classes C e D impulsionou o setor de turismo. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE, e indicam que o mercado de serviços relacionados às viagens movimentou 127 bilhões de reais no ano passado. Por isso, o Ministério do Turismo elaborou uma cartilha que responde dúvidas de quem prepara uma viagem e elabora uma lista de soluções rápidas que ajuda a resguardar direitos do consumidor de turismo. Pelo Brasil ou pelo mundo, não importa o destino, nunca o brasileiro viajou tanto. No ano passado, o setor de turismo movimentou 127 bilhões de reais, o equivalente a 3,6% do PIB, o Produto Interno Bruto. Aproveitando a licença maternidade, Clarissa e o marido estão indo para Fortaleza e Natal. A viagem foi planejada com antecedência e é muito especial, principalmente para a Maria Luísa, de 5 meses. A gente está levando ela pela primeira vez, né, para conhecer o mar de Fortaleza e Natal. A gente vai encontrar o vovô e a vovó, para eles ficarem lá um pouquinho cuidando dela e a gente aproveitar um pouquinho a viagem também, né. Mas antes de embarcar as malas, é preciso seguir algumas recomendações para que a viagem dos sonhos não se transforme no pesadelo. O Ministério do Turismo lançou um guia para quem pretende ou já está com tudo pronto para viajar pelo Brasil. O guia traz informações sobre transporte, reembolso de passagem, extravio de bagagem, cuidados com a saúde e a prevenção de doenças comuns em viagens, hospedagem e agências de turismo. Orientações, por exemplo, sobre o que o turista precisa saber sobre a empresa que está contratando e como proceder caso surja algum problema. Na verdade, o turista é um consumidor. É um consumidor do hotel, do carro alugado, da própria agência de viagens, então ele precisa estar amparado, estar seguro. Como? Sabendo principalmente se a agência de viagem está cadastrada no Ministério do Turismo, se ela está autorizada a trabalhar. Comprou, reservou o hotel, não esqueça de pegar a reserva, autorização para que chegue lá. Não tem aquela surpresa. Não, não tem reserva nenhuma sua. Então tem que ter. Tem que ter isso para comprovar. Nota fiscal também é muito necessário, porque se acontecer alguma coisa, ele vai ter que provar que pagou, que isto, então ele tem o direito de receber o que ele pagou. Além de planejar e pesquisar bastante, outra dica de quem trabalha no setor é consultar amigos e parentes que já tenham utilizado o serviço de alguma empresa. Boas referências também são importantes na hora de contratar um pacote de viagem. O fornecedor pesa muito nisso, porque você tem que ter o conhecimento. Então de boca é sempre bom, né? Sempre pessoas que a gente gosta, que indicam. Então se fez uma boa viagem, então procura aquele local e faça a viagem lá. Procure qualquer agência, site, entendeu? Fique bem atento aos sites principalmente, porque vem muita promoção, assim que chama, e a pessoa às vezes compra, e na hora lá tem o desgosto, né? E aí perde a viagem, perde o sonho e o dinheiro, né? É, e o número de desembarques internacionais no mês de fevereiro deste ano bateu um novo recorde. Ultrapassou 798 mil, o melhor resultado desde o ano 2000. Índice 15% maior que o total registrado no mesmo mês do ano anterior. Os dados divulgados hoje pela Infraero incluem a entrada de turistas estrangeiros e o retorno de turistas brasileiros. Somando os dois primeiros meses do ano, os desembarques internacionais ultrapassaram 1 milhão e 700 mil, número maior que em 2011, quando o total chegou a 1 milhão e 500 mil. 2 mil 4 mil 5 mil 4 mil